Quem concorda comigo levanta as tuas mãos Levanta as tuas mãos e canta bem alto As mulheres agonovem, a jubu de cano kit Além de muito amor, o silicone faz difícil Paga na cama da química que eu vou patrocinar Agora, agora é 300ml cada E a felicidade é só te ver por nada Vestido na cama da cama Tô de cabana, mas calma da química A ilha do Facebook tira a fome, faz carão A ilha diz pro chefe, eu quero ver, é curtição Mas muita calma, amor, não precisa se preocupar Tá tudo preparado, meu jardim tá no hangar Mergulhados no din-din, pega o chão, não prepare as taças Me disse, é maravilha, nós vamos na ilha de casa Fomos fotografado e a mídia nos almeja Virei sempre tarde, mas tá na capa da mesa Mais alto Mais alto, bem mais alto As mulheres agonovem, a jubu de cano kit Além de muito amor, o silicone faz difícil Marca lá na clínica que eu vou patrocinar Agora, agora é 300ml Minha listada, minha, é só te ver turminada Vestido na belazada, já tô acabando as caras Rainha do Facebook, minha foto e faz carão Dá um grito no baile, só quem ama ostentação Poxa vida, poxa vida, poxa vida, poxa vida Bate pra lá pra nós aí, pô Do lado esquerdo, só tem peixe no direito